Olá, marinheiros! No vídeo de hoje vamos falar sobre a história do Programa Naval Brasileiro de 1932, um dos mais importantes programas navais da história da Marinha do Brasil, que visava dar um salto sem precedentes na capacidade brasileira de construir os seus próprios navios de guerra. Explicaremos como esse programa naval foi desenvolvido, quais navios faziam parte dele, quais partes dele se concretizaram e quais não renderam frutos, assim como seu impacto na indústria naval brasileira. Então já deixa aquele likezão e se inscreve no canal para não perder nenhum dos nossos vídeos de história. Na década de 1930, o Brasil se encontrava com grandes dificuldades. Do lado econômico, os efeitos da Grande Depressão ainda repercutiam no país, enquanto que do lado político, a conclusão da Revolução de 30, que deu início à Era Vargas, havia deixado as tensões altas entre o novo governo de Getúlio Vargas e os líderes das Forças Armadas que combateram os rebeldes durante a Revolução, principalmente os da Marinha Brasileira. Tão notáveis eram as tensões da época que até nações como a Grã-Bretanha e os Estados Unidos aconselharam Vargas a se esforçar para manter boas relações com a Marinha, alocando recursos para a modernização da mesma e evitando quebrar promessas de melhoras nas condições de operação da Frota Brasileira, para não testar a paciência de uma Marinha que já não viu o novo governo com bons olhos. Durante esse período, a Frota Brasileira estava indo de mal a pior, com a maior parte dos seus navios chegando aos 20 anos de serviço, em condições lastimáveis. Seus contra-torpedeiros não podiam operar com segurança fora da costa e a sua velocidade era bem limitada. E aos seus comandantes era recomendado que não disparasse com os canhões para evitar causar danos estruturais nos navios. Os encuraçados da classe Minas Gerais sofriam problemas similares e viriam a atuar mais como navios de defesa costeira do que de fato como encuraçados. Ciente de todos esses problemas e da necessidade de melhorar as relações com a Marinha, o governo brasileiro começou a buscar formas de renovar a Frota Brasileira. Esse esforço foi impulsionado por conflitos na região da América do Sul, como a Guerra do Chaco, um exemplo de tensões crescentes que poderiam afetar o Brasil, reafirmando a necessidade de modernizar as forças armadas do país. Ao longo da década de 1930, o governo Vargas tentou várias vezes negociar a aquisição de novos navios dos principais fornecedores do país, Grã-Bretanha e Estados Unidos. Entretanto, esses países estavam numa posição difícil, pois haviam se esforçado para manter a paz no cenário mundial, estabelecendo vários tratados para evitar que as principais potências militares da época iniciassem novas corridas armamentistas, como as que haviam sido parcialmente responsáveis por desencadear a Primeira Guerra Mundial. Assim, mesmo que alguns representantes desses países, como o presidente dos Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, fossem simpáticos às necessidades brasileiras, enfrentavam uma grande oposição dentro dos seus próprios governos, o que, combinado com as dificuldades financeiras do Brasil, haviam tornado quase impossível para o país negociar a aquisição de novos navios. Felizmente, o governo brasileiro tinha uma outra alternativa em mente, com o restabelecimento de sua indústria naval se tornando uma prioridade para garantir ao Brasil a aquisição de novos navios de construção nacional. Esse plano iria requerer mais tempo e esforço, mas, a longo prazo, traria ao Brasil uma grande vantagem, tornando-o menos dependente de outras nações para expandir e modernizar sua frota. E se você quiser saber como é comandar sua própria frota com os navios mais poderosos do Brasil e do mundo, eu tenho uma dica especial para você. Já ouviu falar de um incrível jogo de batalha naval? E a melhor parte é que é 100% gratuita, aprovado por milhões de jogadores ao redor do mundo e com uma comunidade brasileira ativa. E se você clicar no link da descrição abaixo, você vai receber um pacote de boas-vindas exclusivo, que inclui o lendário cruzador brasileiro Almirante Barroso, dois navios impressionantes, o poderoso encuraçado New York e o ágil contra-torpedeiro Mutsuki, além de vários outros recursos para você construir sua própria frota. Não fique de fora, chame seus amigos e aproveite essa oportunidade incrível. A indústria naval brasileira estava adormecida desde o final do século XIX, mas estava claro que nos anos seguintes ela seria primordial para que o Brasil conseguisse renovar sua frota de forma mais independente. De fato, mesmo antes dos fracassos nas negociações com os principais fornecedores de material bélico do país, o governo Vargas já havia aprovado o Programa Naval de 1932, um plano ambicioso que visava a aquisição de múltiplos cruzadores contra torpedeiros, submarinos e outras embarcações menores, sendo que muitas dessas unidades deveriam ser construídas nacionalmente. O governo ainda ofereceu continuidade assegurada ao programa por meio de um decreto presidencial, garantindo que mesmo que houvessem alterações no programa, os recursos disponibilizados para sua efetivação não seriam reduzidos. O Programa Naval de 1932 havia sido elaborado pelo Estado-Maior da Armada, conforme solicitação do Almirante Henrique Aristides Guillem, o qual se tornaria Ministro da Marinha em 1935. Aprovado pelo governo em 1933, esse programa havia sido elaborado levando em conta não apenas as necessidades básicas da marinha, mas também seu desejo de se manter como a maior força naval da região. Algo que iria requerer navios capazes de responder às novas aquisições das armadas do Chile e Argentina, como os contra-torpedeiros da classe serrano e os cruzadores pesados da classe 25 de maio. Assim, estava previsto no Programa Naval de 1932 a aquisição de dois cruzadores pesados de 8.500 toneladas com velocidades de 32 nós e armados com seis canhões de 203 milímetros em três reparos duplos e dois lançadores triplos de torpedos de 533 milímetros, bem similares aos cruzadores britânicos da classe York, para responder aos cruzadores argentinos. Também seriam adquiridos nove contra-torpedeiros de 1.600 toneladas com 38 nós de velocidade e armados com quatro canhões de 120 milímetros e três lançadores triplos de torpedos de 533 milímetros. Com o crescente interesse da marinha brasileira em submarinos, também foram incluídos quatro submarinos de esquadra de 900 toneladas, velocidade máxima de 18 nós na superfície e 10 em imersão, armados com seis lançadores de torpedos na proa e dois na popa, além de um canhão de 102 milímetros no converse, e mais dois submarinos mineiros com cerca de 800 toneladas, velocidades de 14 nós na superfície e oito em imersão, e armados com dois lançadores de torpedos na proa, dois na popa, um canhão de 76 milímetros e capacidade para lançar miras. O programa naval de 1932 passou por várias mudanças. Algumas partes não puderam ser executadas e outras foram alteradas. Os dois cruzadores pesados, que poderiam ter sido construídos nacionalmente ou mais provavelmente encomendados à Grã-Bretanha, eventualmente foram descartados em favor de três cruzadores leves similares aos britânicos da classe Leander, devido à relutância da Grã-Bretanha em aceitar encomendas de cruzadores pesados devido aos tratados navais em vigor na época. O Brasil esperava encomendar esses cruzadores durante a década de 40, mas o início da Segunda Guerra Mundial em 1939 deu fim a essa parte do seu programa naval. Outra parte do programa naval de 1932, que também sofreu atrasos inesperados, foram os contra-torpedeiros. O Brasil eventualmente conseguiu negociar a aquisição de seis contra-torpedeiros da classe Juruá com a Grã-Bretanha, os seis navios originalmente previstos foram encomendados, sendo eles o Juruá, Javari, Jutaí, Juruena, Jaguaribe e Japurá, com a sua construção sendo iniciada em 1938. Infelizmente, todos os navios foram requisitados pela Royal Navy, com o início da Segunda Guerra Mundial. Em troca, a Grã-Bretanha não só ofereceu de volta ao Brasil seus investimentos, mas também lhe concedeu os projetos para a classe, permitindo que o Brasil construísse novos navios dela nacionalmente. Um ano antes, em 1937, o Brasil já havia dado início à construção de outros três contra-torpedeiros previstos no plano, seguindo as negociações extensas com os Estados Unidos, que levaram ao compartilhamento por parte dos americanos dos projetos dos seus contra-torpedeiros da classe Mayhem, os quais o Brasil utilizaria como base para construir seus primeiros contra-torpedeiros da classe Marcílio Dias. Seis anos depois, em 1943, os três navios da classe Marcílio Dias, Marise Barros e Greenhog, haviam sido finalizados. Sendo agora responsáveis por construir também os outros seis contra-torpedeiros do programa, os estaleiros brasileiros estavam a todo vapor, com a construção do que se tornaria a classe Amazonas de contra-torpedeiros, também conhecida como classe Acre ou classe A, tendo iniciado já em 1940. Essa classe deu bem mais trabalho para os estaleiros brasileiros da Ilha das Cobras, com a maior parte dos navios sendo finalizados apenas em 1951, tendo o projeto original sofrido várias alterações para acomodar armamentos de origem americana, visto que os britânicos estavam com as suas mãos cheias devido à guerra. Mesmo assim, a entrega de todos os seis navios da classe, sendo eles o Amazonas, Acre, Apá, Ajuricaba, Araguari e Araguaia, simbolizou a conclusão de todos os contra-torpedeiros previstos no programa naval de 32. Quanto aos submarinos, em 1936, o Brasil encomendou três submarinos da Itália, construídos pelo Cantieri Naval e Odeiro Terni Orlando. Os submarinos Tupi, Timbira e Tamoio tinham características dentro do planejado para os submarinos de esquadra inclusos no programa naval de 32, mas infelizmente acabaram sendo os únicos submarinos brasileiros adquiridos nesse período. Apesar de ter passado por muitas alterações, em grande parte devido ao início da Segunda Guerra Mundial, boa parte do programa naval de 1932 se concretizou. O fato dos estaleiros brasileiros terem sido responsáveis pela construção de todos os nove contra-torpedeiros previstos no plano original, quando deveriam ter construído apenas três, teve um impacto significativo na indústria naval brasileira, que em menos de 20 anos foi de praticamente inexistente para a maior e mais desenvolvida indústria naval da América Latina. A experiência adquirida nesse período de desenvolvimento se mostrou indispensável, sendo o primeiro passo na busca brasileira pela sua independência. Ao longo do período do pós-guerra e especialmente da Guerra Fria, os estaleiros brasileiros continuariam evoluindo, construindo fragatas, corvetas e entrando no século XXI totalmente capacitados para a construção de submarinas. Ao observarmos as conquistas de hoje, é importante lembrarmos onde tudo começou. 90 anos atrás, a indústria naval brasileira não passava de um sonho distante, perdido durante o período em que o Brasil passou de império para a república. Hoje ela é de longe a mais avançada da América Latina, capaz de construir navios de qualidade de quase todos os tipos necessários para compor uma marinha moderna. Daqui a 10 anos, se espera que a marinha brasileira entre na era nuclear, uma conquista digna de 100 anos de desenvolvimento da sua indústria naval. Hoje eu fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, marinheiros!